Eu fiz uma live de sexualidade com a doutora Angela Serino e ela estava falando sobre como que a ciência e não apenas a religião comprova que múltiplos parceiros sexuais são maléficos para a pessoa não só por doenças sexualmente transmissíveis mas pelo futuro de saúde mental e emocional num relacionamento estável que seria, por exemplo, um casamento. Por quê? Porque fica guardado no fundo do nosso cérebro e esses parceiros múltiplos, eles aparecem do nosso inconsciente eles aparecem em forma de pesadelos eles aparecem em forma de pensamentos, sentimentos, emoções tóxicas, destrutivas e às vezes a moça, o rapaz, ele já até passou muitos anos que não tem contato com aquele parceiro que ele teve um dia com aquele namoro, com aquele caso que ele teve um dia e ele às vezes está até já assim aliançado no casamento que ele quer que dá certo mas as lembranças ficam como uma perturbação e é claro, precisa haver terapia, cura a palavra fala confessai vossos pecados uns aos outros para serem descurados muitas vezes um terapeuta cristão pode ser esse confessionário ou um amigo, uma amiga cristã seja esse lugar de confiança, de vulnerabilidade para orarem juntos porque ela diz confessai uns aos outros e orai uns pelos outros então diante do Senhor essas coisas da estação anterior ao casamento elas precisam ser fechadas, elas precisam ser apagadas agora se elas nem existirem, esse é o ideal de Deus então não é só a Bíblia que fala para você solteiro se guardar para o seu casamento mas até a ciência, não só da saúde do corpo, das doenças sexualmente transmissíveis mas a saúde mental mostra que você entrar no casamento sem experiências anteriores, sexualmente falando ou vou dizer que até nos namoros que se defraudam, que passam muito dos limites qualquer nível de intimidade sensual deve ser guardada para o casamento nesse relacionamento de namoro que passa a mão aqui, passa a mão ali essa defraudação provoca esse laço de alma e fica mais difícil o término desse relacionamento nocivo a gente tem que lembrar, por exemplo, quando a gente está andando na rua e às vezes tropeça e cai e surge numa poça de lama o que você faz? você levanta, volta para casa tira aquela roupa suja se lava e veste uma roupa limpa isso é o que a gente faz quando a gente peca e o que eu vejo muitas moças que compartilharam suas histórias é que elas sentem que elas já pertencem àquele homem elas já pertencem àquele rapaz porque aquela parte do corpo dela que era íntima foi defraudada, foi violada mas não o que aconteceu é que está suja aquela parte da sua perna, da sua calça sujou na lama você não vai rolar na lama porque você sujou uma parte da roupa é uma mentira do diabo fazer você achar que você pertence ao namorado ou ao noivo então a gente tem que lembrar disso não eu sujei esse braço nessa lama eu posso tirar essa peça suja eu posso tomar um banho eu posso me lavar e vestir uma roupa limpa não permaneça no relacionamento por prisão de alma não permaneça e não quero dizer que o rapaz é mal ele é do diabo por isso que está acontecendo com você você também errou você também está causando mal a ele muitas vezes são dois jovens crentes sabe? que se deixam levar então assim eu só quero dizer pare aonde você chegou não avance se o namoro for bom em conversas em sonhos em planos em compatibilidade pode até ser que vocês permaneçam continuem e cheguem ao casamento mas não avancem mais nessa intimidade não se coloquem mais em situação de risco troca a peça suja toma um banho fica limpo e faça a decisão certa não role na lama quando tudo que você podia fazer era tomar um banho e trocar de roupa e que você podia fazer Amém. 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 Amém.